Entendi Deixa eu te fazer uma pergunta Você falou que tem um programa no SBT Games, né? É Mas não passa na TV Passa na internet Mas eles tem um alcanço legal Na Twitch Como é lidar com esse público Que vem aí de uma marca de uma emissora de TV aberta Cara, pra mim é uma puta responsabilidade Tá? É uma baita responsabilidade Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar Sabe? Tem que tomar muito cuidado com o negociar Então, eu ligo a live Já ligo a chave Não posso falar palavrão Não posso falar merda Não posso me envolver Muito em político, né? Como é um canal É um canal aberto Então, não é só meu Então, eu não posso expressar diretamente Algumas opiniões minhas, né? Eu posso, tipo, discutir Brevemente Mas não Né? Tipo, falar Ah, o SBT apoia tal candidato Sabe? Claro Não posso fazer isso Posso ter uma abertura Mas não tanto Eu posso falar com o Machadinho Eu posso falar Pelo SBT Sabe? Sim, sim, sim Não, e é uma coisa complicada Que todos nós nos envolvemos E acho que pra você também A pressão deve ser muito grande Porque faz pouquíssimos tempos Que você faz stream Desde 2017 Já tá Pô, numa emissora Parabéns, cara Tão acreditando no trabalho E tão levando em frente Eu posso falar com o Machadinho